Ei, aqui é o Diego Pereira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar pra você como eu faço pra estilizar o meu cabelo usando a Suavecito Pomade Original Hold que é a... ela tem média fixação, tem uma que tem uma fixação mais forte, essa daqui tem a média fixação e hoje eu vou mostrar pra você como eu estilizo o meu cabelo usando ela, tá? Ela promove um efeito com pouco brilho, né? Um pouco de brilho, uma pomada base de água e é sempre bom... eu vou dar uma escovada só pra dar um volume na franja você pode usar ela tanto no cabelo úmido e simplesmente pentear ou pode escovar e aplicar nele seco, fica a seu critério se você aplica nele seco vai te dar um pouco mais de fixação e menos brilho e se você aplicar nele úmido vai dar mais fixação, aliás, menos fixação e um pouco mais de brilho é sempre bom você usar um protetor térmico quando você vai submeter o seu cabelo a algum tipo de aquecimento, né? algum tipo de uma fonte de calor, seja chapinha, secador, modelador de cachos, né? e... então eu vou dar uma escovada, como eu vou escovar pouquinho também então eu não vou usar, só vou usar ela direto eu gosto de usar ela... muitas vezes eu uso o produto especialmente quando as laterais, assim, estão um pouco mais compridas, né? é... em cima também um pouco mais comprido eu gosto de usar um pouco de produto antes pra ajudar na hora da escovação, já dá mais controle na escovação deixar ele mais disciplinado já então eu começo a aplicar, lembrando que eu tô com o cabelo lavado, tá? cabelo lavado, gosto de lavar pelo menos duas vezes com xampu vou distribuir aqui por todo o cabelo vou tirar o excesso aqui com a montoalha e aí eu simplesmente posso pegar um pente meu penteado aqui é um side part, que é o repartido de lado, né? há muito tempo já que eu tô usando esse estilo de penteado eu simplesmente posso pegar um pente e penteado dessa forma aqui, ó como eu retirei bem a umidade do... do cabelo... o excesso de água do cabelo com a toalha ainda consigo dar o próprio pente, o próprio pente dar um volume aqui na franja mas como eu quero um pouquinho mais de fixação eu vou dar uma secada, uma breve secada no cabelo como meu cabelo é um pouco mais... não é tão liso, mas também não é tão crespo, não é tão ondulado ele tem poucas ondas eu vou só usar uma escova um pouco mais espaçada assim se você tem o cabelo mais crespo, pode ser uma escova assim com cerdas naturais pra você conseguir alisar mais, se essa for a sua intenção então vamos lá, a parte que eu vou querer um pouco de volume eu entro com a escova, traciono o cabelo e venho com um ar quente fazendo isso aqui a parte que eu não quero volume eu passo a escova sobre o cabelo e o secador vem acompanhando lembrando de nunca... sempre evitar de encostar o bico do secador no cabelo ou na escova pra não danificar o seu cabelo e também nem a sua escova vamos lá então? vamos lá 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 Perceba que eu sequei somente aqui na franja, aqui se eu secar demais, como meu cabelo não está tão comprido aqui atrás, ele tende a ficar arrepiado aqui na parte do redemoinho. Na parte do redemoinho eu procuro sempre pentear seguindo o crescimento do fio, no sentido do crescimento do fio para que ele não fique arrepiado, beleza? Quando ele está um pouco mais comprido, o cabelo aqui atrás e na parte do redemoinho eu consigo pentear ele contra o sentido do crescimento, que daí o cabelo tem peso e ele consegue deitar. Caso contrário, ele vai arrepiar. Então, eu procuro seguir o sentido do crescimento do fio. Agora, finalizando aqui, passei mais um pouquinho, esfreguei nas mãos, venho aqui na divisão, passando bem, para não ficar nenhum fiozinho aqui arrepiado. Aqui atrás, não está o redemoinho. Venho seguindo o crescimento do fio, passo mais um pouco. E é isso aí, eu posso pegar o pente e dar uma acertada aqui. Se eu usar um pente fino, ele tende a ficar um aspecto mais formal, mais clássico, com os fios mais grudados uns nos outros, com uma escova mais espaçada ou com um pente mais espaçado assim como esse, ele fica mais casual, ele tende a ficar mais casual. Ou simplesmente você passa os dedos. É um pouco mais difícil com essa pomada, por causa da textura dela, né? É um pouco mais difícil você passar os dedos entre os fios. É mais fácil quando você está usando um produto de efeito seco, efeito mate, efeito fosco, sem brilho. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.